Como que funcionam os stories? Quando você posta um stories, ele vai ficar ali visível, disponível por 24 horas. Depois de 24 horas, ele é apagado automaticamente. Então, por exemplo, eu postei alguns stories hoje, para dar de exemplo aqui na aula. Eu postei por volta das 2 horas da tarde. Amanhã até 1h59, por exemplo, vamos supor que eu postei exatamente as 2 horas. Então, amanhã, 1h59 da tarde, ele ainda vai estar disponível. Quando der 2 horas, vai ter completado 24 horas e ele vai ser excluído automaticamente. Beleza? Você não precisa fazer nada. Você postou ele lá, deu 24 horas, o Facebook automaticamente exclui. Isso daqui é uma das principais diferenças das publicações normais que a gente faz no feed, que é o que a gente conhece aqui também como linha do tempo do Facebook. Aquelas publicações ficam lá direto, ficam a vida toda. Só vão sair se você excluir. Porém, os stories não. Ele já é pré-definido pela ferramenta, pelo Facebook, para ser excluído em 24 horas. Ele é muito parecido com uma coisa que eu vejo muitos de vocês usarem, que é o status do WhatsApp. Se eu não me engano, é exatamente esse nome, status. Deixa eu ver aqui. status do WhatsApp, que é aquela fotinha que vocês postam no WhatsApp, depois de 24 horas ela soma. Beleza?